Seja muito bem-vinda, amiga e amigo, de perto ou de longe. Desfrute de sua vida diariamente dentro da maravilhosa arte do crochê. Se inscreva no canal, clique no sininho, aproveitando todas as novas videoaulas da semana para destros e canhotos. No passo a passo de hoje, vou compartilhar com você esse short. Muito fácil e com um gancho muito mais fácil ainda. Deixe seu like no vídeo, eu te agradeço e vamos conferir a lista de materiais. Deixando um pedaço de fio para o arremate, fazemos o nozinho inicial, ajustamos bem e na sequência fazemos 160 correntes. Vai ficar assim. 160 correntes, foi tirado na fita métrica 84 cm, que foi medido em volta do quadril. Para quem tem dúvida, aqui no final do vídeo tem o short verde. É só você clicar sobre ele que você vê a foto de como tirar a medida do seu quadril. Para tamanho M ou G, você deve tirar a medida aqui no seu quadril e aumentar as correntinhas. Para aumentar as correntinhas, vamos trabalhar com múltiplos de 5. Então, você deve aumentar, nós vamos usar 5 correntinhas para cada grupo. Nós temos que aumentar 2 grupos para cada aumento de correntinhas. Então, aqui no caso, você vai aumentar 10 correntes, medir no seu quadril. Se ainda não for o seu tamanho ideal, você aumenta mais 10. E vai aumentando dessa maneira, de 10 em 10 correntes, até chegar no seu tamanho desejado. E para diminuir também, você diminui de 10 em 10 correntes. Aqui, eu fiz uma quantidade menor que 160, vou fazer apenas uma amostra aqui, porque é um ponto básico. Com 160 correntes, nós ajeitamos aqui as correntinhas. E sem laçar o fio, introduzimos a agulha na primeira correntinha. Fechamos com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar assim no crochê circular. Subimos 3 correntes, que é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente. Segundo ponto alto, no ponto da frente. Terceiro ponto alto, no ponto da frente. Quarto ponto alto. Fizemos um grupinho com quatro pontos altos. Vamos fazer uma corrente, laçar o fio. Pulamos uma correntinha da base. Introduzimos na correntinha da frente. E repetimos aqui o grupinho com quatro pontos altos. Aqui, você poderá estar fazendo grupinhos com quatro. Pulamos um, com três, com dois, ou qualquer outro ponto fantasia. Observe que nós estamos fazendo quatro pontos altos, um em cada corrente. Fazemos uma correntinha de separação. Pulamos uma correntinha aqui embaixo. Quatro pontos altos, uma correntinha de separação. Uma correntinha aqui embaixo. E vamos repetir aqui esses quatro pontos altos, separados por uma correntinha. Pulando uma correntinha entre um grupo e outro, até terminarmos a carreira. Com a primeira carreira da nossa amostra pronta, vamos, após a correntinha, sem laçar o fio. Introduzir na primeira correntinha da frente, e fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto alto da frente, um baixíssimo. E em todos os outros pontos, caminhamos para o espaço de correntinhas. Dentro do espaço de correntinhas, um baixíssimo. E aqui, subimos três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. E fazemos mais três pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Uma corrente, pulamos os quatro pontos, vamos para o espaço de correntinhas. A frente, e fazemos dentro do espaço de correntinhas, o grupinho de quatro pontos novamente. Uma corrente de separação, pulamos o grupo, introduzimos no espaço de correntinhas, e fazemos dentro do espaço de correntinhas, quatro pontos altos novamente. Vamos copiar desse jeito aqui, tudo igualzinho, até chegarmos no final da carreira. Terminamos a segunda carreira, e com uma correntinha, vamos introduzir no ponto da frente, e fechar com um ponto baixíssimo. Igual fizemos na carreira anterior. E aqui, vamos caminhar com pontos baixíssimos, até chegar no espaço de correntinhas à frente, um ponto baixíssimo dentro do espaço, subimos três correntes, e já vamos copiar aqui o grupo com quatro pontos altos. Vamos fazer nesse ponto fantasia, 18 carreiras, e aqui eu vou entrar com a cor branco. Você tem a opção de continuar com a mesma cor. Eu, particularmente, não gosto muito da listra em shorts, mas é um pedido da cliente, e eu aproveitei aqui pra compartilhar com você, pra você aprender o gancho, que é muito fácil, muito bacana. Aqui, então, eu vou desmanchar, porque acredito que todo mundo sabe trocar o fio, mas o crochê é aquela coisa, tem sempre alguém começando hoje, né, amiga? Aí, se ela passa aqui e não vê a emenda, já fica triste. Então, pra evitar isso, veja, chegando aqui, depois de nove carreiras, nove ou dez, você mede aí a sua altura. Nós vamos cortar este fio aqui, tá? Cortamos o fio e já entramos aqui com o fio branco. Bem fácil, fazemos aqui um nozinho inicial na agulha de novo, bem ajustadinho. Cortamos aqui e já introduzimos aqui. No espaço de correntinhas, fazemos um ponto baixo e duas correntes, que é a altura do ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar, fazemos três pontos altos, uma corrente, estamos apenas copiando as nove ou dez carreiras anteriores. E vamos fazer com o fio branco mais nove carreiras, ou dez carreiras. E voltamos. Voltamos, amiga, com dezoito carreiras. E temos aqui, trinta e dois grupinhos de pontos altos. Consequentemente, trinta e dois espaços de correntinhas. Então, nós vamos tirar dois espaços para fazer o leque. E sobram trinta. Quinze para cada lado. Vamos fazer quinze grupinhos para este lado. Já marquei aqui o espaço. Dezessete. Olha, cara assim. E depois, quinze para este lado. Vamos voltar aqui com o fio vermelho na agulha. Fazemos, deixamos um espaço para o arremate. Fazemos o nozinho inicial. Ajustamos bem. E vamos introduzir aqui. Cortamos o nosso fio aqui. Vamos introduzir no primeiro espaço de correntinhas à frente. Laçamos o fio. Fazemos um ponto baixo. E duas correntes. É a altura de um ponto alto. Nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar. Segundo ponto alto. Fazemos duas correntes. Introduzimos no mesmo lugar. Um ponto alto. E no mesmo lugar. Um ponto alto. Fizemos um leque com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Fazemos uma corrente. Vamos para o espaço de correntinhas. A frente. E copiamos o grupinho com quatro pontos altos. Esse é o nosso primeiro grupinho da carreira. Uma corrente. Vamos para o espaço da frente. Copiamos o grupinho com quatro pontos altos novamente. E vamos continuar copiando desse jeito aqui. Quatro pontos altos. Uma corrente. Em cada espaço de correntinhas. E vamos fazer um total de 15 grupinhos. Após o leque. Estamos na metade da nossa carreira. Que ficou assim. Iniciando com o leque. E 15 grupinhos de quatro pontos altos. Separados por uma corrente. Aqui nós já temos a marcação. Nessa marcação vamos fazer... Novamente aquele leque do início da carreira. Só isso. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Feito o leque. Uma correntinha. Vamos para o espaço da frente. Nós temos a frente 15 espaços de correntinhas. Para encontrar lá com o nosso primeiro leque. Então, nós vamos repetir esse grupinho de quatro pontos altos. Dentro dos espaços de correntinhas. Dando toda a volta. Até chegarmos aqui. Onde iniciamos a carreira. Com mais 15 grupinhos. Vamos ter 15 grupinhos para o lado esquerdo. 15 grupinhos para o lado direito. Tanto aqui, como aqui, a parte de trás. Com mais 15 grupinhos de pontos altos. Chegamos no nosso leque inicial. Sem laçar o fio. Introduzimos na primeira correntinha. A frente. Fechamos com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos ter uma cópia de carreirinhas novamente. E já vou deixar a dica aqui. Para aquela amiga que tem um bumbum bem rico. Bem volumoso. Talvez, se apertar um pouquinho para você. Mesmo no tamanho M, no tamanho G. Se apertar um pouquinho. Você pode fazer esse aumentinho bem simples. Quando fechar. Você introduz no ponto da frente. Um ponto baixíssimo. Aqui, a gente sobe as três correntes. Introduz dentro do leque. E faz... Dois pontos altos. Duas correntes. Introduz dentro do leque. E faz... Dois pontos altos. E no ponto da frente. Um ponto alto. Pulamos aqui o primeiro. Vamos pular o último aqui também. E com um ponto. Uma com uma corrente. Você vai para o espaço de correntinha. A frente. E vai repetir. O grupinho. Com quatro pontos altos. Então, no caso de apertar um pouquinho para um bumbum muito volumoso. Você faz esse aumentinho aqui. Veja, ó. Dois pontos de cada lado. Aqui, nós vamos ter três pontos de cada lado. Você chegando na próxima carreira. A mesma coisa. Vai fechar aqui. Vai pular o ponto. Vai pular outro ponto. Fazer um e dois. Ou fazer para um outro aumento. Um, dois e dois. É bem fácil. E fica aí a dica para alguma que possa precisar desse aumentinho. Normalmente, não precisa. Aqui já é a receita certinha. Então, fechando aqui. Iniciamos a próxima carreira fazendo um baixíssimo no ponto alto e um baixíssimo no espaço de correntinhas. Subimos as três correntes. Fazemos um ponto alto aqui dentro. Duas correntes. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Uma corrente de separação. Observe que aqui nós estamos copiando o leque. Um leque dentro do outro leque. No espaço da frente, fazemos quatro pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos para o espaço da frente. Aqui nós estamos apenas copiando a carreirinha anterior. Terminando esta segunda carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha da frente. Caminhar com um ponto baixíssimo. E vamos repetir estas duas carreiras aqui mais três vezes. E voltamos com um total de cinco carreiras. Na quinta carreira, com leques, fechamos com um ponto baixíssimo. Caminhamos até o leque novamente. E vamos repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Uma corrente. Vamos para o espaço de correntinhas à frente. Quatro pontos altos. E vamos copiar. Igual fizemos na carreira anterior. Apenas metade da carreira. Vamos dar toda a volta aqui. E voltamos quando a gente chegar aqui no leque. Vamos dar essa volta aqui. Chegando no leque, a gente volta. Chegando no leque, nós introduzimos a agulha dentro dele e fazemos dois pontos altos aqui. Metade do leque. Metade do leque. Não vamos fazer correntinhas. Vamos laçar o fio e vamos... Aqui para o leque inicial. Introduzimos dentro dele e fazemos um ponto alto. Só isso. Laçamos o fio, voltamos para o leque aqui da frente e fazemos os outros dois pontos altos. Uma corrente de separação. Vai ficar assim, ó. Esse pontinho alto é o gancho. Apenas isso. Aqui vamos continuar... Com o grupinho de quatro pontos altos. Contornando... Toda a carreira. Dando toda a volta aqui. Até chegarmos aqui no início da carreira, no leque. Chegamos no final da carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, na primeira correntinha à frente. Laçamos e puxamos. Observe que aqui nós temos esta carreira fechada com um ponto alto no meio. Entre as duas. E desse lado, a mesma coisa. A carreira com o leque aqui e um ponto alto. Então, vai ficar desse jeito aqui, olha. Uma perna para cá e uma perna para cá. Com a carreira fechada, nós vamos iniciar uma nova carreira. Então, nós vamos com um ponto baixíssimo aqui, no ponto da frente. E aqui no centro do leque, nós temos o ponto alto. Então, nós vamos, sem laçar o fio, introduzir aqui no pezinho desse ponto alto e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós fazemos três correntes e laçamos o fio e introduzimos aqui, debaixo do ponto alto. Um ponto alto. Novamente, debaixo do ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Novamente, debaixo do ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente de separação. Vamos para o espaço da frente. Vamos repetir o grupinho com quatro pontos altos. E continuar copiando a carreira exatamente igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no início, no final da carreira. Terminamos essa primeira carreira, sem laçar o fio, introduzimos na primeira correntinha à frente e fazemos um ponto baixíssimo. Caminhamos com pontos baixíssimos nos três pontos altos à frente e um ponto baixíssimo no espaço de correntinhas. Aqui subimos três correntes, fazemos três pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, vamos para o espaço da frente, copiamos o grupinho com quatro pontos altos, uma corrente de separação e vamos contornar toda a carreira até chegarmos aqui. Chegando aqui, vamos fechar a carreira e vamos repetir essas duas carreiras, mais duas vezes. Vamos fazer um total de quatro carreiras. Ou, se você preferir um pouquinho mais comprido na sua perna, faça aí uma ou duas carreirinhas a mais, a seu gosto. Observe, amiga, quatro carreiras e vamos fechar com ponto baixíssimo. Introduzimos na primeira correntinha à frente e fazemos o baixíssimo. Nós fazemos uma corrente à altura do ponto baixo, vamos no ponto baixo à frente, um ponto baixo, outro ponto baixo no espaço de correntinhas, um baixo. No ponto alto da frente, um baixo, vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto alto e um ponto baixo dentro de cada correntinha. Vamos dar toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Aqui, estamos terminando a última carreira e fechamos com um ponto baixíssimo. Puxamos o fio aqui, cortamos um tamanho que dê para o arremate. Aqui, nós temos o pontinho do gancho, o ponto alto do meio, nós vamos iniciar aqui, num espacinho antes desse grupinho de quatro do meio. Nós introduzimos no espaço de correntinhas, fazemos um baixo e duas correntes, introduzimos no mesmo lugar e fazemos os nossos três pontos altos de costume. Grupinho de quatro, uma corrente de separação, laçamos o fio e vamos para esses quatro pontos altos do meio. Aqui, nós introduzimos antes do primeiro ponto e fazemos um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, fazemos o segundo ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, fazemos o terceiro ponto alto. E, depois do quarto ponto alto, fazemos o nosso quarto ponto alto. Veja como ficou. Uma corrente de separação, pulamos os dois pontos do leque, vamos para o espaço de correntinhas à frente. Vamos copiar aqui. Os nossos quatro pontos altos, uma correntinha e vamos em frente. Vamos copiar tudo igual o que nós fizemos aqui. Vamos copiar as quatro carreiras e a carreirinha de acabamento. Arrematamos todos os fiozinhos e já o nosso shorts, veja, quase pronto. Aqui, na parte de cima, você pode voltar com o fio na agulha, emendar em qualquer lugar e copiar esta carreirinha aqui da barra. E, também, pode fazer um cordãozinho aqui. Para o meu, eu fiz apenas um cordão de correntinhas, porque o fio Duna já é bem durinho. A gente faz de um metro e vinte a um metro e meio. Aqui, no final, você pode estar colocando um finalizador em cada ponta, que é bem baratinho. Ou fazer aqui, apenas um nozinho, cortar aqui o fio. E nós vamos passar aqui na cintura dos shorts. Veja, desse jeito aqui. Vamos puxar, amarrar e fazer um lacinho. E aqui, encerramos. Amiga, obrigada por você assistir o vídeo inteiro. E compartilhe o vídeo com algumas das suas amigas de sua rede social, para ajudar o canal. Um abraço, fique com Deus. E, como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo.